Esta casa, hoje completando 185 anos, passou por aqui, e eu vou cometer injustiça porque não citarei todos os nomes das inúmeras personalidades da nossa experiência enquanto nação independente que passaram pelas cadeiras do Senado, seja no Império, seja no Senado da República. Esta, a casa de Joaquim Nabuco, do Marquês de Queluz, do Barão de Cairu, de Machado de Assis, de Mauá. A casa de Rui Barbosa, ou mais contemporaneamente, sob a República, a casa de Teotônio, a casa de Tancredo, a casa de Marcos Freires. A casa que conseguiu, ao longo desse tempo, passar pelas diferentes experiências. E aqui, me permitam os nossos colegas da Câmara dos Deputados, nós, do Senado, temos uma tradição histórica mais longeva que a deles. Lembremos que nós já surgimos como Senado em 1826 e lembremos que a Câmara dos Deputados só surge como tal a partir do advento da República, em 1891, antes que estava sob o Instituto de Assembleia Geral. Sob a República, essa casa viveu a experiência, num determinado momento, de ser extinta. Temos que lembrar aqui o terrível e dramático período do Estado Novo, da ditadura que vigorou entre 1937 e 1945, quando, na prática, nós nos restabelecemos, retornamos, retrocedemos ao status de Estado unitário e onde as atribuições do Senado foram extintas e a própria casa foi extinta. E era essa a pretensão de uma ditadura. E essa pretensão de uma ditadura deixa bem claro o incômodo que é, para as ditaduras, a existência dessa casa. Para ter ditadura, seja no período de 1937 a 1945, seja no período entre 1974 e 1985, para se ter ditadura foi necessário ou, outrora, extinguir o Senado ou, em outro momento, abafar o Senado. A todos esses momentos, o Senado resistiu. O Senado foi reconstituído, enquanto Casa da Federação, na Constituição de 1946. Sob o Senado, se levantaram as vozes da oposição e da necessidade do restabelecimento da ordem democrática, principalmente a partir das eleições de 1974, quando aqui já foi dito, a oposição alcançou maioria nessa Casa, antecipando, em uma década, o brado do conjunto da sociedade brasileira de redemocratizarmos, de reestabelecermos o Estado Democrático de Direito. A arquitetura de Niemeyer deixou claro, cravado, sobre os nossos olhares, o sentido que tem essa Casa. A Câmara dos Deputados, aberta para receber a vontade popular. O Senado, para absorver a vontade popular e encaminhá-la para fazê-la lei. Este é o sentido da arquitetura de Niemeyer e é sobre a arquitetura deste, dos mais belos, do grande renome da arquitetura brasileira, que trago a necessidade do debate que temos que fazer hoje enquanto Casa da Federação. Este é o papel que nos cumpre na República, sermos a Casa da Federação. Surgimos enquanto República Federativa. Nos inspiramos no modelo americano de República Federativa, como surgimos quando República em 1891. Aqui nos constituímos com a representação igual de cada um dos 26 entes da Federação brasileira. E assim o fazemos para dizer que, enquanto a Câmara é a Casa do Povo, aqui é a Casa para garantir a unidade federativa. Este, senhor presidente, não tenho dúvida que é o desafio de nós, enquanto Senado, ampliar a nossa atribuição enquanto Federação.